Graças a Deus, irmãos, hoje eu decidi gravar esse vídeo resposta ao pastor Caio Fábio em função de uma situação que eu acho que é um pouco desagradável que aconteceu e também para trazer os esclarecimentos necessários. Esses dias o pastor Caio Fábio acabou fazendo um comentário a meu respeito dizendo que o Daniel Mastral só fala de demônio. Eu me sinto no dever e na responsabilidade de trazer uma resposta ao pastor Caio Fábio e aproveito em sejo, é uma pessoa que eu nutro muito respeito, uma pessoa que eu nutro muita admiração. Pastor Caio Fábio, eu já li muitos dos seus livros, edificaram e fortaleceram a minha vida, assisti muitas das suas pregações, então é uma pessoa que eu nutro um profundo respeito. Eu prefiro entender que isso daí foi um episódio isolado, foi um equívoco, uma coisa passageira. E eu também tenho que pedir perdão a você, meu irmão na fé, porque hoje a igreja já está cansada de escândalo, cansada de baixaria, cansada de divisão, de palavras chulas no altar, de roubalheira, de mentira. Então eu acho que o povo de Deus já está saturado em tudo isso e nós líderes não devemos lançar mais lenha nessa fogueira. Então a primeira coisa que eu queria colocar é que quando a gente observa a luz das Escrituras Sagradas, o que contamina o homem de fato? Não é o que entra pela boca, mas é aquilo que sai da boca. Então nós temos que ter muita sabedoria com o que a gente está falando. Você precisa ter o conhecimento. O juiz, o que o juiz faz antes de tomar uma decisão? Antes de sentenciar alguém? Ele escuta as partes, ele procura primeiro captar conhecimento para depois estabelecer um juízo. E lamentavelmente nesse episódio em especial, o pastor Caio Fábio, pastor querido, você acabou julgando, sentenciando e condenando sem me conhecer. Se o senhor conhecesse o meu trabalho, eu tenho 17 anos de ministério, procuro fazer um trabalho sério. Sim, eu falo do diabo. A Bíblia também fala do diabo, mas a Bíblia não fala só do diabo. A Bíblia tem um universo de informações e ensinos para nós. Então sim, eu falo do diabo, mas não é a ênfase desse ministério. A ênfase é buscar uma vida de santidade para combater o bom combate e sermos mais do que vencedores. Essa é a ênfase do ministério Guerreiros da Luz. Se o senhor leu meus livros, eu tenho 14 livros escritos. São sete pautas e seminários diferentes que não falam só do diabo. Falo de missões, falo de evangelismo, falo de escatologia, falo de cura e libertação. Então minha pauta não é focada só ao demônio. Mesmo porque se eu quisesse ganhar dinheiro, era só manipular a palavra. O senhor sabe disso. O senhor é um homem estudado da palavra de Deus. Se eu pegar um texto fora de contexto da Bíblia, eu posso transformar aquilo em pretexto a meu bel prazer. E hoje nós temos uma indústria ao nosso redor que fatura alto através do medo, através da ignorância. Fatura alto às custas do diabo. Pastor, eu não tenho recursos. Eu não tenho templo. Eu não tenho jatinho. Eu não tenho fazendas. Eu não tenho um programa de rádio, um programa de TV. Você vê a câmera que eu estou usando? Já está, inclusive, quebrando já. Já vou precisar de uma câmera nova, de uma filmadora nova. Eu não tenho estúdio de locação. Hoje eu estou fazendo aqui, porque os locais onde eu costumo gravar, o apartamento de uma intercessora minha está em reforma. A outra está viajando. Na minha casa, o meu filho está fazendo trabalho de escola com a molecada. Então, eu vim para a rua, num parque aqui, para poder gravar esse vídeo. Então, se a minha intenção fosse ganhar dinheiro, fosse ser um profissional da fé, o senhor sabe. Vocês, meus irmãos da fé, sabem que eu estaria rico. Mas olha, o Daniel mora de aluguel. O Daniel depende da graça e misericórdia de Deus todos os dias. O Daniel depende do senhor, não depende do diabo. Então, esse é um ponto importante para a gente sinalizar, para a gente colocar. Então, eu peço perdão a vocês por esse mal entendido e eu preciso esclarecer. Então, a primeira coisa, um juiz, antes de ele emitir qualquer sentença, ele precisa ouvir as partes. Precisa conhecer, precisa conhecer. Eu lembro que o que aconteceu? Eu vou sumariar para você que está vendo essa história agora. Que resposta é essa, Daniel, ao pastor Caio Fábio? Uma pessoa que foi minha ovelha, eu tenho um grupo de ovelhas, eu não anelo quantidade. Eu poderia ter hoje 10 mil ovelhas facilmente. Mas eu tenho um grupo pequeno, eu tenho 130 ovelhas. Eu prefiro ter 100 e dar o melhor para elas e dar condições e qualidade do que ter uma coisa inchada em quantidade. E as minhas ovelhas têm algumas direções a ser seguidas. Tem que estudar. Porque sabe o que nem o Mohamed Ali dizia? Sem dor, sem ganho. Tem que estudar, tem que jejuar, tem que ler a Bíblia, tem que ler os livros que eu proponho. Faz resumo, porque eu tenho que saber se estão estudando mesmo. Tem que assistir os meus vídeos. Eu tenho quase 300 vídeos no meu canal. Pastor Caio Fábio, assista um vídeo meu. Pega um vídeo aleatório lá, vê se eu só falo do diabo. Procura conhecer, é importante. Falo isso em amor com o Senhor. Para que a gente não venha trazer mais escândalo nesse evangelho. Para que nós, líderes, sejamos mais unidos. Porque a gente está lutando pelo reino. Eu não sou seu inimigo. Nosso inimigo é o nosso adversário. Eu sou inimigo do pecado. Eu não sou inimigo de pessoas. Mesmo porque eu nunca falo de pessoas. As pessoas que me conhecem, o que eu ensino as minhas ovelhas, não falamos de pessoas. Muita gente pergunta para o Daniel. Daniel, o que você acha do pastor Caio Fábio? Eu falo, eu acho ele um homem inteligente. Acho ele um homem culto. É um homem de Deus. Está colaborando para o reino. Embora eu conheça a sua história de vida, não me cabe julgar. Eu não tenho o direito de julgar ninguém. Porque quando você aponta o dedo, três dedos apontam na sua direção. A Bíblia diz para você tomar cuidado com a medida que você julga. Porque com essa mesma medida, você vai ser julgado. Portanto, quem julga é ele. Ele é o justo juiz. Nós, eu, o Senhor, você que está me assistindo, não somos justos e nem somos juízes. Ele que julga. Cabe a ele. Eu lembro de uma ocasião, pastor Caio Fábio, que eu vi uma pregação sua, e inclusive uma pregação brilhante, onde o Senhor estava esclarecendo algumas dúvidas. No meio desse contexto, criou um ensejo. O Senhor repartiu, partilhou com as pessoas uma experiência que o Senhor teve com o seu filho na sua casa. Onde o Senhor falou que tem um filho homossexual. O Senhor, como pai, acolheu. O Senhor, como pai, abraçou, não julgou, não sentenciou, não condenou. Acolheu. Era a mesma coisa que eu faria. Eu faria isso também ao meu filho. E Deus é amor. E a gente tem que lutar por esse amor que acolhe. Um Deus que estende a mão, que não aponta o dedo. Um Deus que ensina a gente a não julgar para não ser julgado. Um Deus que fala que a palavra que contamina o homem é o que sai da boca, não é o que entra da boca. E o que sai da minha boca? O que está no meu coração. A boca fada e o coração está cheio. Se o coração tiver tristeza, se o coração tiver amargura, se o coração tiver alguma contaminação, ele vai falar coisas negativas, depreciativas. E para quê? A Bíblia diz para nós fugirmos da roda dos escarnecedores. Pastor Caio Fábio, o Senhor me escarneceu. O Senhor zombou de mim desnecessariamente, gratuitamente. A Bíblia é contra o escárnio. Paulo fala que se um irmão, se alguém dizendo ser irmão, melhor dizendo, se alguém chegar para você, dizendo ser irmão, e for mal dizendo, ou seja, fala mal dos outros, você nem sequer senta à mesa com ele. Então são escopos que a Bíblia nos ensina. Então nós não devemos trazer escândalo para o Evangelho, devemos trazer honra ao Rei dos Reis. Então fica aqui meu convite, pastor Caio Fábio, é o seu assessor também. Eu lembro de uma ocasião, há pouco tempo, há alguns anos atrás, eu fui para Brasília. Eu assisti um programa do Senhor, onde o Senhor falava que as pessoas que estivessem passando para o Brasil puderiam entrar em contato e talvez pudessem participar do programa. Eu entrei em contato com o seu assessor. Foi muito bem recebido, foi cordial, foi amável, foi tudo tranquilo. Só não houve esse ensejo de nós nos encontrarmos, porque o Senhor estava viajando. E de repente eu sou surpreendido com uma situação dessa. Pastor, eu vou te dizer uma coisa. Eu te perdoo. Eu não tenho mágoa nenhuma do Senhor. Não carrego mágoa na minha bagagem. Ao contrário, eu continuo tendo muita admiração pelo seu ministério. Amo a sua vida em Cristo. Quero deixar o convite para você vir num seminário meu na base, conhecer mais o Daniel Mastral, assistir os nossos vídeos, são quase 300 vídeos no canal, ler os nossos livros. E olha, se você tem dificuldade de achar, eu te mando um livro. Você escreve para mim, pastor, eu mando o livro para o Senhor ler. Para tirar essa má impressão, a gente não precisa disso. Quero lembrar uma outra questão para vocês, para todos que estão me assinando, para que seja uma lição para mim, como uma lição para vocês também. Aquela mulher adulta que chegou diante de Jesus e a lei mosaica dizia que ela devia ser apedrejada, ou seja, já tinha uma condenação pronta para ela. Ela tinha feito algo comprovadamente lícito perante as leis mosaicas e merecia uma sentença e uma condenação que era o apedrejamento. O que Jesus faz? Começa a escrever na terra o pecado daqueles caras. Então aqueles homens que estavam segurando as pedras, eles também carregavam consigo pecados. Todos nós temos pecados. Então eu não posso atirar pedra em você. Você não pode atirar pedra em mim, porque todos nós somos pecadores. Ele é o nosso justo juiz. Só ele cabe no julgar. Nós temos que tomar cuidado para não trazer contaminação ao nosso meio. Porque quando você fala alguma coisa precipitadamente, você faz um juízo precipitado, você causa um dano em vidas. Você pode causar um dano em ministérios. E nós temos que ter essa sabedoria. Sabedoria é diferente do conhecimento, mas elas casam juntas. Você precisa conhecer para buscar essa sabedoria. Como aconteceu essa história? Eu comecei no começo, acabei me perdendo aqui e não falei. Então como que aconteceu essa história? Uma ex-ovelha minha, lembrando, as minhas ovelhas têm direitos e deveres, me escrevem e-mails, eu procuro responder a todos, mas são mais de 500 e-mails por dia. Então essa moça, ela mandou e-mail para mim. E eu sinceramente não recebi esse e-mail, deve ter caído no lixo eletrônico. Mas a leitura que ela fez foi que eu não respondi para ela. Mas ela estava sempre na nossa base, participando dos cursos. E de um dado momento, quando ela mandou um segundo e-mail, ela estava já um pouco chateada, que achou que eu não tinha dado atenção no primeiro, ela relatou algumas situações e me pareceu que ela apresentava alguns sintomas de depressão. Isso é a ótica do marido também. Então eu aconselhei ela a buscar um médico, um psiquiatra, para avaliar se ela estava com depressão ou não e se estivesse medicada. Eu acredito, e é isso que eu prego e ensino, que nem tudo é espiritual, nem tudo é demônio. Então se fosse assim, não precisa mais de dentista. A crente está com dor de dente, vai lá, o pastor ora e cura o dente. Quebrou o braço, pastor ora e cura. Está com problema nos olhos, pastor ora e enxerga, não precisa usar óculos. Então existem as causas naturais e as causas espirituais. Antes de eu pontuar a causa espiritual, eu preciso descartar as causas naturais. Foi isso que eu falei para ela. Então vamos ver, se for espiritual, o médico vai dizer que você está bem. E aí a gente vai somar esforços para poder te ajudar. Mas ela não gostou de receber essa resposta. As pessoas buscam aquilo que vão afagar o coração. Naquele momento ela não quis receber essa resposta. Ela pediu para sair do grupo. Saiu. Passado um tempo, ela escreveu o pastor Caio Fábio, relatando que ela estava enfrentando dificuldades no seu casamento. E o pastor, pastor, o senhor devia ter ouvido o marido. É muito importante. Olha, eu também sou conselheiro. Quando uma mulher me pede um conselho, quando um marido me pede um conselho, eu preciso escutar as partes. É assim que o juiz faz. Eu não posso determinar uma sentença para a pessoa se eu não escutar os dois lados. Porque uma vez que nós somos casados, somos uma só carne. Então nós temos que ter sabedoria, aconselhar casais. Pode arruinar um casamento. Então o pastor deu o conselho ali, que ele julgou importante. E aí de repente acabou fazendo a citação no meu nome. Ah, meu marido é ovelha do Daniel Mastral. E de repente isso foi o estopim, foi um gatilho para um momento de escárnio, para um momento de deboche. Eu achei isso desnecessário. Por isso então eu me senti no dever de pontuar esse vídeo para vocês, para a igreja, com um pedido de perdão, porque nós já estamos cansados de escândalos no nosso meio. Dizer ao pastor Caio Fábio, eu te amo em Cristo. Conheço o nosso trabalho. Fica aí o incentivo para o senhor conhecer o nosso trabalho, conhecer esse ministério. Eu não falo só do diabo, não. Eu te amo. Se um dia eu te encontrar na rua, pastor, eu vou te dar um forte abraço. Não tenho mágoa nenhuma. O senhor está perdoado. Seu assessor também. Então que conclusão a gente tira disso? Que lição eu levo para a minha vida? Que lição você leva para a sua vida, meu irmão, minha irmã que está me assistindo? Inclusive também ao pastor Caio Fábio, que todos nós estamos aqui para aprender. Não é isso? Ninguém sabe todas as coisas. A Bíblia diz que nós sabemos em parte. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. A lição é, todos nós erramos. Salomão, com toda a sua sabedoria, errou. Davi, mesmo sendo o homem segundo o coração de Deus, errou. Pedro, cursando a melhor faculdade teológica de todos os tempos, errou também. Então eu estou sujeito ao erro. Você que está me assistindo está sujeito ao erro. A questão é, o que eu faço depois? O que eu faço depois? O arrependimento, a humildade precede honra. Então o que eu faço depois? Isso tem que ser uma área que eu luto muito na minha vida. Manter um coração humilde, manter um coração que tem a mão pronta a estender e o dedo tardio a apontar. Cuidado com o que falar, porque seja pronto a ouvir e tardio no falar. É isso que a Bíblia diz. Que a gente possa conduzir a nossa vida cristã com sabedoria, com amor e que o mundo possa perceber que nós somos o referencial positivo. Chega de escândalo em nosso meio, chega de escarne em nosso meio, chega de fofoca em nosso meio. Então que Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero finalizar com uma frase para vocês. Diz o seguinte. Primeiro uma questão que eu lembrei aqui agora. Tem uma coisa que norteia a minha vida. É um provérbio indiano, supostamente elaborado por Siddhartha Gautama, conhecido também como Buda. Diz o seguinte. Seja como o sândalo que perfuma o machado que o fere. E assim tem que ser a vida. Nossa, Jesus mesmo sendo o ícone do amor. Para para pensar, gente. Jesus, a referencial majoritária do amor. O que disseram a respeito de Jesus? Tem parte com Belzebub. Então vão dizer, se disseram que Jesus tinha parte com o diabo, que Jesus era satanista. Imagina o que não vão falar da gente. Vão falar. Então vão falar de vocês. Jesus disse que nós seríamos perseguições, mas ninguém joga pedra em árvore seca. Então você está dando fruto para o reino? Não estou falando para qualquer um. Vão jogar pedra em você. Mas louve a Deus pelas lutas, porque elas vêm para forjar algo maior em você. Uma frase que eu quero finalizar. Lembre-se que só as pessoas cegas acreditam na luz. Aqueles que têm olhos não acreditam na luz. Eles a conhecem. No momento em que você conhece algo, a necessidade da crença desaparece. Mas o mundo está cheio de crentes. O que isso quer dizer, trocando em miúdos? Quando você tem uma experiência com Deus. E isso faz com que você conheça a Deus. E você deixe apenas de acreditar em algo possível. Mas algo assim, talvez exista. Você tenha certeza. Deus existe e Ele é comigo. Se Deus existe e Ele é comigo e Ele é com você. É real essa luz? Nós temos o dever de refletir a luz de Cristo. Cristo é a luz do mundo. Que essa luz bata em mim, bata em você. E você seja um espelho de Deus. Um espelho de Cristo. Não olhe para os homens. Não olhe para o Daniel. Não olhe para o pastor Caio. Não olhe para aquele, para aquele outro. Olhe para Jesus. Ele é o nosso modelo. Que Deus te abençoe e te guarde grandemente. Finalizo mais uma vez, pastor. Forte abraço para o Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Continue orando, intercedendo pela sua vida. Para que o seu ministério continue a expandir o reino. Que Deus continue usando a sua vida como instrumento de bênção. Para dar norte aos perdidos. Força ao fraco. Que esteja trazendo conhecimento a esse povo que tanto perece pela ausência do conhecimento. Que Deus te abençoe grandemente, pastor. Espero um dia poder te dar um forte abraço. E a gente possa trazer um testemunho vivo para o reino de Deus. Para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Amém. Amém. Obrigado.